E aí galera? Eu mando o link login, daqui a pouco. Valeu! Valeu! Filma, filma! Valeu, valeu! Pode decoar! De... decoar! Deixa eu apertir o canto! E aí? 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 E? Se eu soltar essa parada. Não, aí cai no cimento e eu solto embaixo. Não, aberto, deixa brincadeira. Elas caram toda hora, mas tu... Papai, eu quero ir de novo. Não, aqui ainda não. Você vai de uma vez? Não. De novo! De novo! De novo! Eu subi tanto carro! De novo! Apaguei de novo aí! Ae, apaguei de novo! ... ... ... Diैas, Agora de novo, do JACO Prophetismo se anymore... ... anya com os dois.